Música Bancada da oposição lamenta o governo se dá o calo pagamento subsídio linha frente para a jornalista Cira. Bancada da oposição atolamentação relaciona o processo pagamento subsídio linha frente para a jornalista Cira. Nebeto agora o Ministério de Finanças se dá o calo pagamento. Bancada da CNRT, governo dado o processo pagamento linha frente, que é o orçamento ou que é o Ministério Tutela, que consegue a gestão do jornalista Cira e a Timor Larantoma. O ministro Itabot Cira tutelou até deixar o rapel, mas não precisa o rapel. O ministro Itabot Cira precisa osang durante moras no hora, perhubrabele, e o ala aihambahan, hemu durante Itabot Cira haló, serviço, iha áreas neber risco baitabot seranikam. Agora, se até te dehen depois magselu, depois neba ira. Aure seke se hallo pergunte da, Será que o ministro consegue gerar a gestão dos jornalistas de Timor lá? Agora, há 200 barril, 1 milhão e 600, não é? Isso é difícil ter, não é? Se a sociedade tem um problema, não é? O ministro não tem capacidade para a seleção, não é? Então, não é difícil. A questão do Ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social reconhece o pagamento da linha frente tarde. A falha e a lista não tem balão aos jornalistas, Naran Tamahoto. O ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social reconhece e a lista é um alimento de estomalistas desse Ughá. A partir de cerca de 15 anos, o ministro que mandou após o transporte do Assunto Parlamentar no Comunicação Social reconhece a partir do diretor do Assunto Parlamentar no Comunicação Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL